A suspensão do piso da enfermagem por 60 dias a partir de uma medida cautelar determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, no último domingo, surpreendeu os profissionais da saúde, que já esperavam o ganho em seus proventos para o contra-cheque relativo ao mês atual. O ministro atendeu o pedido liminar da Confederação Nacional da Saúde, que representa entidades empresariais do setor, que alegam inconstitucionalidade do novo piso, por entender que a lei não indicou a fonte de custeio para adequações dos salários. Enfermeiros de Balsas juntos decidiram se unir a outros profissionais para protestar e ter direito ao aumento do piso salarial. No tempo da pandemia falava-se que no Brasil os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem eram heróis. E aí mereciam o piso. Conseguimos o piso e hoje o ministro Barroso vetou nosso projeto dizendo que é um gasto para o país. Como que é um gasto para o país se antes éramos heróis e hoje somos uma classe que dá despesas para o país. Estamos aqui lutando por um piso digno para a enfermagem, porque nós merecemos. Segundo a classe, são 30 anos lutando por esse aumento de salário que nunca acontece. O sentimento hoje é de revolta, porque o nosso piso nós já vemos lutando há mais de 30 anos. O piso já passou por todo o processo, já foi amplamente discutido a questão do impacto financeiro, que é isso que foi alegado pelo Barroso, do STF. Já foi sancionado pelo presidente e o piso iria iniciar esse mês e foi suspenso, deixando a classe indignada. O Brasil pediu socorro para a enfermagem e hoje a enfermagem pede socorro para o Brasil. Queremos um salário digno, nós cuidamos de vida.